E aí galerinha que curte os meus vídeos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso trailer, show de bola A mesinha do nosso almoço aí pra você acompanhar Top das Galáxias O vídeo segue hoje aí, tem muita coisa interessante aí pra frente Eu gostaria que você acompanhasse E se inscreva no canal, deixa o seu like Se quiser, né? Se não quiser também fazer o que? Eu não posso te forçar E segue as cenas aí, logo depois do check-out Tem bastante coisa pra você, um abraço Antes de começar o videozinho Eu tô aqui com umas coisas que o Mualtai mandou pra mim Que eu fiz um vídeo dele anterior desse E ele mandou pra mim aqui umas coisas E eu falei, caramba, que isso? Aí eu abri o envelope e eu vi Do Mualtai, é um troféu Que ele ganhou lá na cidade dele Tá aí o troféu, coisa linda do Mualtai Ganhou lá na cidade dele Eu achei muito bonito Esse troféu aqui, show de bola Eu não quero pra mim não Mas é bonito, gostei E ele mandou a foto do avô dele Falou, esse aí é meu avô, tô mandando a foto dele Eu falei, caramba, caramba, a foto do avô do Mualtai Olha que coisa linda, velho O avô do Mualtai, tá aí, mandou pra mim aqui Eu falei, caramba, devia, o Mualtai devia ter pelo menos assinado embaixo, né A família Mualtai, mandou aqui do avô dele Show de bola Mandou aqui uma foto também dele Quando ele serviu o exército O Mualtai aqui serviu quando ele serviu o exército Tá aqui a foto dele Eu fiquei muito feliz em receber também essa foto Porque eu também servi o exército Embora foi diferente, né Mas é top esse daqui E também mandou uma foto do pai dele O pai dele tá aqui também O pai dele, show de bola Tá aqui o Mualtai O pai dele é bonito, o pai dele O pai do Mualtai é bonito É isso aí, show de bola mesmo A família Mualtai, né Juntamente com o... O troféu que ele ganhou, né O troféu que ele ganhou Show de bola mesmo E segue as cenas no vídeo aí Porque fiquei muito feliz, muito obrigado Eu achei mais interessante foi a foto do pai dele O pai dele aqui é top mesmo Gostei do pai dele Parece mesmo, né O Mualtai, show de bola Valeu aí, segue as cenas Que o vídeo tá top, hein Vai que vai e é nóis Um abraço Fala meus amiguinhos que curtem os meus vídeos Tá tudo bem com vocês? Eu não tô gostando dessa câmera aí Parece que ela tá pegando essa luz aqui Tá muito baixa Vou subir ela um pouquinho pra pra cima Não, peraí, mas começa de novo Mal uma vez Só um minuto Segue as cenas Agora sim tá top Fala aí meus amiguinhos que curtem os meus vídeos Tudo bem com vocês? As churrasqueirinhas Olha aí Essas churrasqueirinhas aqui, ó Você já conhece Essas churrasqueirinhas aqui, não sei se você já viu o vídeo Mas vou te mostrar, peraí Deixa eu pôr essa aqui no chão Não é essa cor, viu filho Não é essa cor Isso aqui é um latão cru Ainda, vou pintar ela de pretão Tá? Tem uma trava aqui, ó Que você encaixa ela aqui, ó Pronto Encaixou a trava, pronto Tá aí, uma churrasqueirinha Pra você usar dentro de casa Pra você fazer um churrasquinho com seus amigos Churrasqueirinha é topzera, ó Tranquilo Ó, só que infelizmente eu não coloco a grelha Pra quem mora aqui no Japão A grelha dessa churrasqueirinha Você acha facinho na loja de Yakuen A lojinha de Yakuen Você acha facinho? Vai lá e cobra umas 5, 6 pontos Você tem grelha pra semana inteira Antes eu tava vendendo essa churrasqueira aqui Eu tava vendendo ela pra 10 mil ienes Porque tava me dando trabalho O processo era mais complicado Eu demorava quase um dia pra deixar uma volta Mas agora eu atualizei o gabarito Agora eu consigo fazer ela com mais facilidade Eu consigo perder menos tempo de serviço E também consigo perder menos material Eu consigo fazer ela mais barato pra você Uma churrasqueirinha dessa aqui agora Eu posso fazer pra você Por apenas 7 mil ienes 7 mil Nada mais nada menos Ela vai sem a grelha E ela vai até onde você mora Em qualquer lugar do Japão Não adianta você dar uma zerruela E querer meter um monte De carvão aqui dentro É só um pouquinho Porque ela é pequenininha Tem gente que pega essa churrasqueirinha Você falou que dá pra fazer dentro de casa E não sei o que lá Não sei o que lá O cara lota de carvão aqui dentro Deixa dois dedos longe da grelha Aí meu filho Você vai arrumar problema É só um pouquinho de carvão Bem pouquinho Porque ela é pequenininha Então vai aqui Com as 5, 6 pedrinhas de carvão Só passar a sua carninha Já era Tá bom? Você pode usar tranquilo 7 contas Ó Pra você levar ela Ela desmontada Ela fica assim ó Fica uma cestinha Você pode levar ela aqui ó Eu vou Eu vou Pra praia Agora eu vou Eu vou Olha que chique Pensa nossa Churrasqueira Aí depois montada Fica assim ó Pra carregar Fica assim E montada Fica assim Top ou não é? Então Tô te esperando aí No 0903567 8457 Você liga aí E faz o pedido da sua churrasqueira Eu só tenho 5 bujão Só 5 Então Dessa remessa Que vai agora É só 5 7 contas cada um Tá ok? Se você quiser É pedir Rapidão Porque depois Você fala pra mim Ô Zé velho Eu queria uma churrasqueirinha daquela Você tem ainda? Mas pô meu Aí lascou né Eu só tenho 5 Dá pra você colocar dentro de casa Dá pra você fazer um churrasque Com seus amigos E ela mantém 5, 6 pessoas Tranquilo 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 Porque churrasque é aquele negócio né Na hora da fome Todo mundo quer Tá pronto Tá pronto Mas depois Vai abandonando a churrasqueira né Então se você souber trabalhar Você faz até pra mais de 10 pessoas Com a churrasqueirinha Tô te falando Basta saber trabalhar Tá ok? Aí a churrasqueirinha Top das galáxias É só entrar em contato comigo E nós desce a lenha E manda uma opção A Bicho Rapida Eeeeeee Alamal O que é? O que é? O que é rapaz? É você de novo Agora você vai dar risada Eu não sei o que você vê O que você vê de mim? O que você vê de mim? O que você vê de mim? Você é louco cara Pô meu Ah Dá licença velho Você vai ficar todo risado Eu sou engraçado Sabe a mim que você acha graça? Ah O cara é louco né velho Pô Dá licença mano Você vê aí a churrasqueirinha que não é fez? Tá bonita Você tá churrasqueirinha aí Top velho Show de bola mesmo hein Churrasqueirinha legal pra caramba E agora olha as coisas Vai vender barato hein Barato pra caramba Tá mais barato com o marido da barata velho Pesa a cerveja Show de bola mesmo hein Pesa na churrasqueira barata Fala aí Eu vou te escutar Dá pra caramba Pesa de bola de parada de serviço hein Cê não gosta de tomar uma cerveja? Toma demais É, velho Você tá muito boa Eu gosto É, você tá demais Aeeee Vida boa Que vida boa Ai 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 Que vida boa Sapo caiu na lagoa Ah mais velho É do meu ser Ai eu bebo Eu bebo saquet com gasolina Eu bebo pica, eu bebo isso, eu bebo cerveja, eu bebo tudo, eu gosto do arco, é o líquido do amor, isso aqui é o líquido do amor, isso aqui te dá autoestima, isso aqui te deixa ser mais firme, isso aqui te deixa ser mais alegre, isso aqui te deixa ser o cara, o cara, se você chegar nas meninas, se você chegar nas meninas assim, no curto e no grosso, você não consegue nada com ela não, se você tomar uma, eu vou te falar uma coisa, se você tomar uma, vai chegar na menina, vai chegar lá quietinho, sério mesmo, vai chegar lá, você não bebeu nada, pega que eu vou tentar fazer o cara que não bebeu nada, eu vou tentar fazer ela, você não bebeu nada, chega na menina, oi, tudo bem, qual os nomes, qual os nomes, sabe, chega, chega ali assim, sem gração, Aí você vai lá e toma um, né, toma um, toma duas, toma três, como é que você chega, você chega é diferente, e aí é gatinha, porra, você é top das galáxias, hein, mira, putz, cara, tu é linda pra porra, mano, e aí, tu tá sozinha, velho, tá afim de dar um rolê, eu tenho uma motroca, eu tenho um caminhãozinho, chama foto, meu, sabe, Você já chega no outro, no outro esquema, velho, é o líquido do sabor, é, velho, o que que te faz você ficar feliz, da minha cara, velho, tá afim de dar um molinho, eu tenho um molinho, vamos brindar, Delícia, velho, delícia, ai, que delícia, que delícia, eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, eu sou um 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 gordinho gostoso, você não gosta de mim? Estalecendo Ó, deixa eu te falar um negócio Eu agora Na minha, no meu canal Você curte meu canal? Você assiste meus vídeos, pelo menos Você curte meu canal? Porque eu agora no meu canal, eu tô fazendo Uns produtos Pra poder dar de brinde Eu vou dar de brinde Os produtos Eu tenho uma caixa aqui Que tá reservada, eu vou mostrar pra você agora O que eu tô fazendo Show de bola mesmo, hein Eu vou dar pras pessoas Eu vou dar pras pessoas Sério, as coisas que eu tô fazendo Pra dar de brinde Que é do canal, pras pessoas Não pode ficar de uma encarnou em mim Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer esse negócio Fornecer pras pessoas Pega essa caixa Chega Pega essa Que delícia Que delícia Eu sou gordina Sério É assim? Eu sou gordina Só que eu gordina Sério Eu sou gordina Só que eu gordina Sério Caramba Eu sou gordina para dar de presente para os ex, todo mundo vai ganhar o preço. É uma aranha andando ali na frente da cama, você viu? Você viu aquela aranha andando ali? Será que ela vai atrapalhar, não é? Acho que ela está atrapalhando, porque ela desce, sobe, desce e sobe. Eu vi, velho. Mas tudo bem, eu vou deixar a aranha lá. Então, ela vai aparecer de vez em quando aí, você viu lá? Ela vai aparecer lá aquela aranha. Ela é louca, velho. Essa você quer ficar famosa. Então, o que eu estou fazendo para dar de presente para a galera do nosso canal, está aqui dentro, para vocês que se inscreveram. Você que é membro, principalmente, que se inscreveu no canal, você que é membro. Eu estou fazendo para dar de frente. Vou mandar, você vai receber da tua casa uma caixa dessa aqui cheia para você. Gente, estou fazendo todo dia. Eu faço um cunhado e a gente tem bastante gente que curte nós. Então, eu estou fazendo bastante para poder entregar para eles. É uma caixa, está cheia. Você pode usar isso aqui para dar de presente também para o seu pai, sua mãe, seu namorado. Você pode usar para fazer também. Eu estou fazendo para dar de presente pessoal do meu canal. É, meu, cara. É uma caixa cheia de nada, velho. Nada. Eu estou fazendo nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Você vai falar assim, pô, meu. Isso aí não tem nada, Zé Ué. Você está maluco, velho? Não tem nada. Está vazia, mas não é. Não é, meu. Ó, vem cá. Raciocina comigo. A sua namorada está fazendo aniversário. Você ganhou uma caixa minha que eu dei para você de presente. Aí, você pode passar na casa da sua namorada e dar uma caixa dessa aqui para ela. Ela vai ficar feliz. Ela recebeu uma caixa do Zé Uéla. Nossa, velho. É a caixa do Zé Uéla. Ui, que felicidade. Não tem nada, velho, velho. Ela vai ficar muito feliz. Então, é uma caixa do nada, velho. Você pode fazer coleção da caixa do nada. Você vai receber na sua casa. Sem despesa de correio nenhum. Você pode pegar essas caixas do nada. Tua mãe. Chegou no dia da mãe. Dia das mães. O que você vai dar para a tua mãe? Nada. Ó, mãe. Ó, presente para você. Ah, eu não sei. Nada. Ó, que delícia. Pensa numa felicidade. No dia do seu pai. Ô, pai, olha. Está aqui. Nada. Chegou o Natal. Fica a molecada na sua casa. Aquela felicidade. Todo mundo alegre. Ô, e os presentes? Aí você encharme de Natal. Tudo com as caixinhas. Nada. Aham. Não. Tem coisa melhor, velho. Você está rindo por quê, o maluco? É uma coisa séria isso aqui, velho. Eu estou tentando fazer uma revolução. É uma revolução no negócio de presente. Todo mundo vai receber uma caixa do nada. Vai, velho. Pensa. Se chegar assim no carrinho e falar. Nossa. Não tem nada, velho. Que alegria, mano. Fala, fala. Que alegria enorme da pessoa. Que bagulho louco. Seis. Seis não me entende, né? Ah, dá licença. Tá bom, então. Tá bom, então. Um abraço. Tchau. 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 Se inscreve lá. Não tem problema. Ele vai ficar na rua que eu te apoio. Vamos embora, vamos embora. Deus Nosso grote fraternidade. Então vamos, um abraço. Valeu, hein? Valeu? Valeu, galera. Tamo juntos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tio Silvio, nós estamos muito apegados com Deus. Deus preparou nosso casamento depois de 17 anos. Isso. E aí a gente está muito apegado por Deus, a gente agradece muito o Senhor por esse ensinamento, Deus te abençoe. E por isso que a gente está mandando essa notícia para você. Nosso casamento, depois a gente manda umas fotos. Você tem o poder de explorar e descobrir não, você não se...